Não tem mais, sou o anjo da paz, orai comigo. Em 1916, o anjo anuncia-se por três vezes aos três pequenos pastores de Fátima, ensinando-lhes a oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-nos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sagrados da terra, em reparação dos outrages, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do Seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Em maio de 1917, na cova da Íria, a Senhora vestida de sol, cheia da luz de Deus, manifesta-se aos pequenos pastores, ensinando a oração. Sacrificai-vos pelos pecadores e dizem muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício. Ó Jesus, peço o vosso amor, pela conversão dos dores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Na mesma aparição, Nossa Senhora acrescentou, quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério, Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisaram. Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao vosso Coração Imaculado nos consideramos, em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele, queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso Coração Imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunhas da sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. Amém.